Salve rapaziada, eu acho que tá gravando Grava aí Edig Aê rapaziada, todo mundo Aí começa a zoar É costume Se você não tem costume Com a moto Vamos por lá A gente volta Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É embaixo aqui, ó. Tá vendo? É nóis, até o próximo vídeo.